Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Huberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube. A aula de hoje é homilética para novos pregadores. Mas antes de começar esta aula, eu quero agradecer aos mais de 25 mil inscritos aqui no meu canal, Teologia ao alcance de todos. Olha, eu quero pedir uma coisa para você, que é o sucesso, ou o segredo do sucesso do nosso canal. Inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Vamos lá? A finalidade básica, ou seja, a essência que seja da retórica, oratória ou da homilética, é persuadir o ouvinte a concordar com o orador ou com o pregador. A homilética, contrariando o que muitos pensam, até mesmo a ética do púlpito ou a ética de púlpito, não se restringe apenas na comunicação verbal. O homem ou mulher de Deus é um instrumento que o Senhor usa para transmitir a sua vontade. Por isso, temos que aprender a nos comunicar muito bem, para que seja garantida a recepção desta mensagem. Isto é, que todos venham a entender claramente a mensagem de Deus. A origem e significado da homilética. Homilética é uma palavra de origem grega, homiléticos, ato de pregar sermões. Homilia, de falar com elegância na oratória eclesiástica. Homilética é a arte de falar bem. É uma ciência vasta e muito valiosa, quando considerada sobre o ponto de vista de seus fundamentos. E não deixa de ser também uma técnica, quando aplicada no modo específico de sua execução ou ensino. O principal objetivo da homilética é orientar o pregador na dissertação de sua prédica. E, ao mesmo tempo, fazer que os mesmos adquiram princípios gerais corretos. A missão da homilética é conservar o pregador na rota traçada pelo Espírito Santo. Ela ensina onde e como se deve começar e terminar o sermão. Todo novo pregador precisa ter isso em mente. O que estamos vendo hoje no Brasil é algo absurdo. Ninguém inicia, nem termina, nem tem meio. As mensagens não têm início, nem tem meio, nem tem fim. É um absurdo ouvir os sermões que estão sendo pregados nas igrejas no Brasil. O termo homilética surgiu entre os séculos XVII e XVIII com raiz em três palavras da cultura grega. A homilética hoje tornou-se sinônimo de retórica ou oratória. Por isso, dizemos que a homilética é a arte de fazer sermões, que tem o homem como o comunicador e o receptor de uma mensagem. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem, que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Homilética, retórica e oratória. Não podemos discorrer sobre homilética sem antes mencionar algo sobre retórica e oratória. A palavra retórica tem sua raiz na palavra grega retos, que significa simplesmente a palavra falada. Portanto, retor era qualquer cidadão que ministrava numa assembleia. Para nós, entretanto, a palavra retor adquiriu o significado de mestre de oratória. A retórica causou tanto impacto, e mesmo após ter sido o Império Grego dominado pelo Império Romano, estes observaram gerando grande influência cultural, de maneira que Cícero entrou na história conhecido como o maior orador romano. Os romanos fizeram novas teorias para a retórica e mudaram seu nome para oratória. Muitos contribuíram para sua propagação. Dentre eles, destacou-se Quintiliano, com o melhor e mais completo trabalho da Antiguidade, denominado como instituição oratória. Quando houve o advento do cristianismo, que na verdade foi a primeira religião universal, percebeu-se que há necessidade de implantar estas técnicas para a divulgação da fé. Os próprios gregos, que inventaram a retórica, e os romanos, que aperfeiçoaram como nome de oratória, nada sabiam da sua aplicação e religião, pois não havia até então a necessidade de divulgar o conceito religioso, pois as religiões eram familiares, tribais ou, quanto muito, nacionais. Nunca, até então, ninguém havia pensado em fazer da religião uma matéria global de comunicação social. Coube ao cristianismo, por ser uma religião de visão mundial, isto é, explicitamente missionária, o privilégio de criar a retórica ou a oratória sacra, que somente a partir do século XVII veio a chamar-se homilética. A palavra homilética vem de homilia, que significa conversar ou conversação. Porém, com o passar do tempo, sofreu mudanças semânticas e veio a significar discurso. Esta é apenas uma introdução da nossa aula de homilética para novos pregadores. São pequenas coisas para as quais o pregador deve estar atento, se é que você não quer que o seu ministério sofra por parte dos ouvintes. Pense nisso e até a próxima aula. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje, oratória para novos pregadores. Curta a nossa página, Teologia ao alcance de todos. Inscreva-se no nosso canal, Teologia ao alcance de todos. Assista às aulas anteriores. Olha, o segredo do nosso sucesso. Eu quero agradecer a Deus e a todas as pessoas, aos mais de 25 mil inscritos aqui no nosso canal. Compartilha para um amigo, compartilhe em todas as redes sociais, clica no sininho aqui para você poder receber as notificações. Tem muita gente que não está recebendo as notificações, tá bom? Compartilhe em todas as suas redes sociais. Não deixe de compartilhar esse vídeo, desse projeto Teologia ao alcance de todos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Eu quero também convidar você para curtir e também se inscrever no meu canal pessoal. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, vai lá no canal Lenilberto Miranda, tá bom? É o meu canal pessoal lá no YouTube. Tem muita coisa boa, muita mensagem, muita palestra, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.